São germofóbicos totalmente, essa coisa de cumprimentar com a mão, eles não querem, né, isso aqui porque não querem encostar. Super mais avançado. Eu já vi de eu dar beijo, normal, a gente vai dar um abraço, um beijo, eles... Tipo... Porra, isso, todo o ocidente tinha que adotar isso, cara. E as privadas? Por quê? As privadas maravilhosas. As privadas, olha, tudo parece ser maravilhoso. Eu vou pra lá, né, agora. Semana que vem. Eu não vejo a hora de usar essas privadas. Pô, tudo parece ser demais lá no Japão, cara. As casas. 8 mil reais essa privada que a gente viu outro dia. Traz uma de lá, mas... Imagina. Os bichos de estimação, eles têm umas viagens com bichos de estimação lá, né? Os bichinhos, que é o que eles têm, né? E eles procriam uns pra eles ficarem super pequenininhos, porque tudo lá tem um negócio de espaço, né? Sim. E você não pode ter um cachorrão grande. Até o tamanho do videogame lá influencia, porque eles querem uma parada pequena. O Playstation é bem pequenininho, né? Até o tamanho do peru. O Playstation não... Verdade, verdade. Eu acho que não pode mais fazer essa piada hoje em dia. É, eu não sei. Terrível essa piada, mas não é... O Bento ontem já atacou a China, sutilmente. Agora já não. Mas a China... Depois vai dar a guerra? A culpa do Bento. O negócio é que a China é muito... É, é, é. Você já foi pra China também? Eu tô fora. Fui, tenho um pouco de medo. Gosto, mas tenho um pouco de medo. Porque a China são muita gente, muitos... Muitas Chinas. Muitas línguas diferentes, áreas diferentes, com costumes diferentes convivendo no espaço. Tem um país que fala português lá. Maravilhou. Eu, um dia, eu tava lá em Beijing e eu vi um cara falando português. Aí eu falei, eu tô louco, não é possível. E tem um país que foi conquistado... Portugal foi... Foi... Colonizou. Ah, é? O país... O país, a cidade, a região. Então tem um país que dá as coisas escritas em português, o... Uma cidade. Uma cidade lá na costa, que é tudo em português. É muito legal. Agora eu não lembro exatamente, mas é... Cara, é muito... Imagina você chegar na China lá e as pessoas falam... Falar, hoje em dia, são poucos que ainda falam. Mas tudo na rua, escrito em português e... Porra. É o país dos cassinos lá, inclusive. É cantão? Acho que é cantão. Se eu não me engano, que tem os cassinos e tudo em português, assim. Imagina... Aí tem Hong Kong. Você percebe logo que você tá lá, porque é onde você é mais assaltado. É nessa área, na China. Ó, é Macau, hein? Você vai botar a estendida, vai. Ó, Macau é o lugar que foi... Macau, desculpa, Macau. É, maneiro. Cantão, será que também, talvez? Macau, exatamente. E as ilhas de Taipa e de Coluane. Coluane, é isso. Tem umas ilhas também. Inclusive o chá, se eu não me engano, a palavra chá... Como é que é? Não, chá é deles, mas a palavra ti é porque é transportes, não sei o que lá, não sei o que lá. A palavra ti vem do português. Eles levavam as caixas lá pra Inglaterra, que era transporte... Aí os ingleses leram lá ti, e aí virou ti. A palavra ti vem do português, na real. Do português? Do português, porque é... Dá o Google aí, diretor, pra lembrar também. Que era transportes, aéreos... Ah, tá, era uma sigla que eles abreviaram, e aí transportava chá, olhou a ti. Boa noite, entendi, saquei. Também. Mas você não falou, você teve alguma experiência chata com alguém, não precisa dar nomes, mas com alguém do show business, é porque você tem... Ah, do show business. É, você transitou com tanta gente do show business, só de curiosidade mesmo. Com o Vietteiro Muitas? Alguma experiência que você lembre, eu sei lá. Com o Vietteiro Muitas? Você é um super amigo, né? Não, eu odeio o Vietteiro Real. Para, para, para. O Vietteiro é muito chato, cara. A gente é amigo e inimigos, real. Ah, tá, edição, uma relação de amor e ódio. Amor e ódio. Mas isso é, isso... A gente fez um podcast, eu falei, cara, já que é para me ofender, vamos ganhar dinheiro com isso. Aí eu topei fazer o podcast com ele e falei, bom, pelo menos vai dar dinheiro. Não, ele ainda tomou meu dinheiro, porque eu levei o patrocinador, ele levou metade, resolveu sair do podcast. Bom, só me expor. Mas deixa eu pensar, celebridades que eu tive desentendimento... Cara, eu tive... Eu, no geral, me dou bem com todo mundo, mas... Você foi... O Sérgio Grossman, eu tive um desentendimento desagradável no passado, mas que eu... Era a fase de FAAP, eu fazendo experimentos desagradáveis, eu realmente... Ah, você foi fazer alguma brincadeira? Eu fui fazer uma brincadeira com ele, bem desagradável, ele ficou chateado. Me arrependo de ter ido pedir desculpas, porque se eu não tivesse pedido desculpas, ele não saberia quem eu era. Às vezes a desculpa alerta. Como eu pedi desculpa, ele viu lá, Mui Laerte, eu falei, olha... Sim. Lembrou do nome e tal, até hoje, acho que ele não... Uma pena, porque eu seria um ótimo repórter pra ele, pras coisas dele. Gosto, admiro ser um lugar bom pra mim, ele pegou um pouco de birra comigo. E tu é casado já? Não, não tô casado. As moças me largam porque eu tenho complexo de Peter Pan. É? Não tem complexo de Peter Pan? Dizem elas. Por que tu é um garoto, estilo garotão? Não, você se veste no estilo mais jovial até, né? Cara, eu acho que a gente que trabalha com arte, a gente fica mais nessa imaturidade, de certa forma, por isso que a gente não envelhece tanto e... Eu vou ter que crescer uma hora, eu quero casar e ter filhos? Quero. Quer? Quero, eu tenho medo, porque eu quero, mas tem que ter uma verba, né? Pra poder viajar com as crianças. Meus amigos falam, ah, você é muito rico viajar o mundo. Eu falo, cara, você tem dois filhos, vai ver o que é mais caro. Algumas pessoas, às vezes, não são projetadas pra ter filho, né? E eu tenho uma vontade, eu sou canceriano, eu gostaria de ter, mas eu tô com medo também de estar ficando velho demais pra ter e não ter a verba pra conseguir. Ah, isso não, pra homem eu acho que isso não tem momento. Não tem, é dizer que o Chaplin fez filho aos 90? É, o Alpatino teve um filho agora com 82 anos de idade. Acho que é mais pra mulher, que não dá mais, né? Eu não sei em casos extremos, tipo a Cláudia Raia lá, né? O que ela teve, tinha 60, 50. A tecnologia agora, as mulheres tão... Acho que também imprimem, impressou a 3D, o bebê também. Ah, eu tô dizendo assim, tipo, acho que é mais a questão de, né? Aí você, tendo velho, você vai ter que firmar um relacionamento com alguém mais jovem, disposto também a ter um filho, só uma conjunção de fatores mais... Eu acho que eu lembro a época que você engravidou a mulher, que você tava preocupado. É, que eu tava preocupado? É, que você, ah, vou ter bebê, acho que... Eu tava? Isso no programa eu falava? Não, não, acho que pessoalmente, em algum bar, em algum momento, acho que eu lembro você falando meio... Talvez, porque não foi meio uma coisa... Muito planejada. É, mas eu não me arrependo de nada. Foi o bebê, ele fez! É, não foi uma coisa planejada realmente, mas tipo, é... Mas não me arrependo, não. Mas não foi... Eu não planejei porque eu acho que a ordem natural é... É você, sei lá, se apaixonar... Sim. Tá junto... Faria mais um moleque ou não? Ah, acho que sim. Eu acho que eu preciso estar um pouco mais estruturado ainda, entendeu? É o que eu penso também. É o que eu penso. Pra ser legal e não ser difícil. Eu dou graça a Deus que a mãe dele mora na Alemanha, onde tudo é... É péssimo porque o contato não é tanto, entendeu? Mas dão escola, né? É, mas tudo é bom e de graça, entendeu? Isso é bom, porque aqui tudo seria muito caro, né? E não tão bom. Tipo, saúde de graça, escola de graça, não sei o que lá, assistência de graça pra não sei o que lá, tudo... Eu sempre penso. Você paga um imposto um pouco mais caro, mas tem as coisas, né? Aqui você só paga o imposto caro. Eu sei que isso parece essa reclamação genérica, clichê das pessoas, né? E os nossos políticos, ó, sambando, é meio ridículo, mas não sei o que é necessário mais fazer pra alguma coisa melhorar. É, eu penso, será que eu tenho capacidade? Mas se o vinteiro tá tendo filho, acho que eu consigo. É, eu vim a ter parabéns até, tava com a esposa dele, tava grávida, não sei de quanto tempo, mas... Eu só pico coitado dessa criança virgadeira. Ah, vai dar tudo certo, eu acho. Criança é maneiro se você tá minimamente aberto, né? Criança é maneiro se for morar na Alemanha. Não, não é verdade, não é verdade. Eu não queria que isso acontecesse. Mas o que ele fala português ou só alemão? Fala os dois. Ele vem pra cá, eu vou pra lá, mas eu não queria que... Manda um alemão pra gente aí, Bento. Como é que você conquistou a galera? Não foi uma, mais rapidinho, não foi uma coisa pra evitar contato com meu filho, tipo assim, não foi uma desse... Vai pra Alemanha com ele. Não foi uma desse, tipo, ou ela querendo tirar ele de perto de mim, não foi isso que aconteceu, tipo assim, ou eu simplesmente era melhor. Ou foi do Bolsonaro, né? Não, acho que não. Não foi? Do Bolsonaro. Não foi, você falou que ela... Ah, teve um pouco de futeculpa. Ah, eu tô louco, gente. É, teve. O Bolsonaro mandou ela pra Alemanha? É? Vai pra Alemanha! Você é esquerda, vai pra Alemanha! Tô brincando, não sei, mas é... Mas, porra, foi isso que aconteceu, um pouco. Ela falou, ah, não quero. Tava uma época que tava muito, ebulição. E eu também era meio infantil. E aí ela falou, ah, eu não quero que meu filho seja criado nesse país machista. Que chamada de corte, né? O Bolsonaro mandou meu filho pra Alemanha. Boa. Tá aí, Renzinho. Meu filho foi exilado, porra, irmão? Boa. Mas, assim, eu falei isso, parcialmente, mas não foi só isso, mas foi uma coisa que contribuiu. Mas eu não sou satisfeito, assim, eu preferia que ele tivesse, que eu pudesse passar tempo. Não tô dizendo que eu ia casar, nem nada, mas que eu pudesse ver a hora que eu quisesse. Não, dizem que é bem mágico a parada. E ele é demais, ele não é... Acho que também tem a coisa do pai, né? Que é o seu filho, eu não tenho contato com o outro pra saber. Mas eu acho ele demais, é... É, ele é maneiro, o Gugu mesmo. Tipo, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é na dele, ele é esperto, ele não... Quantos anos tem hoje em dia? Ele? Ah, sei lá. Tô brincando. Tem 10. Tem 10. Isso, fez 10 agora. Não, 10 já tem uma interatividade bem legal. É demais, né? Sei lá. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui, você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau! Tchau! Tchau, tchau.